Olá galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galerinha, hoje é um vídeo bem legal, rotina de casa, hoje é dia do lavar o chão, galerinha, como vocês sabem, eu não tenho cerâmica e nem piso queimado, aqui é piso grosso, então tem que estar jogando água, eu gosto de jogar uma vez por mês ou uma ou duas vezes por mês que eu gosto de jogar, porque aqui a água tem muita dificuldade, viu galerinha, é o Pipa que traz água para nós, depois eu vou contar um pouquinho dessa história aqui sobre a água, tá bom galerinha? Já tem escrita minha que pediu esse vídeo explicando a situação da água aqui, o porquê o Pipa vem trazer água para nós, tá bom galerinha? Então isso aí vai ficar para outro vídeo, mas hoje é dia do eu lavar o chão, vai estar a Ana me ajudando hoje a jogar água aqui no chão, né, tirar um pouco do grosso, da sujeira, porque qualquer coisinha que cai é mancha e fica muito cheia de poeira, porque aqui também é roça, né, é comunidade, tem muita poeira, muito pó, então hoje é dia do eu jogar água e vocês vão estar aí acompanhando tudo, tá bom? Então vamos lá para o vídeo e você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe e comenta para fortalecer essa família. Então galerinha, eu vou trocar a capa desse sofá, vou lavar, que eu já estou aproveitando e lavando roupa, as motos eu vou tirar daqui de dentro, vou tirar poeira, vou dar uma organizada, as louças galerinha, eu já lavei, já coloquei a cadeira aqui para cima, a louça eu lavei, limpei o fogão, está tudo limpinho, olha, tudo limpinho, deixei tudo já organizado, os quartos também, nós já forrou a cama, tudo bonitinho, agora como eu vou jogar água, né, vou ter que estar puxando e vou estar mostrando para vocês, tá bom? E aí do meu quarto também que eu vou jogar água, eu estou aproveitando, galerinha, lavando roupa, aí eu estou aproveitando, galerinha, lavando roupa, o serviço aqui hoje não para não, então vamos lá, né, lavar o chão. Oi galerinha, agora nós já lavamos os quartos, agora nós vamos lavar a sala e a cozinha, que é mais o grosso, né, que a gente movimenta mais. Aqui esse chão, galerinha, que eu vou fazer, eu vou jogar um sabão líquido, caseiro, líquido, né, e um pouquinho de água sanitária, isso aqui eu vou encerrar tudo. E aqui a sala também, eu vou jogar o sabão líquido, né, caseiro e a água sanitária, para dar uma limpada. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. E também terminei, galerinha, de lavar roupa, só pra você ver, tudo lavadinho aqui. Aqui tem o sol. Olha, terminei de lavar roupa. Galerinha, um monte de roupa que eu lavei, ó. Roupa, mais roupa, galerinha, terminei. E então, galerinha, já terminamos de limpar a casa. Olha só pra você ver, jogar água, né? Tirar toda a poeira. Olha só pra você ver, tudo limpinho, galerinha. Tudo organizado. A Ana e minha esposa me ajudou. Olha só pra você ver a cozinha também. Olha o chão, como é que tá. Tudo organizado, limpinho. Hoje foi dia de lavar o chão. E dar uma organizada mesmo. Tava precisando, galerinha. Aproveitei, lavei roupa também. Olha só pra você ver. Tudo limpinho. Tudo organizado. Os quartos também, eu lavei todos. Joguei água, olha só pra vocês verem. Olha, você vê o outro quarto, tudo limpinho, galerinha. Os três quartos, eu joguei tudo água. Eu, mais a Ana e minha esposa. Olha só pra você ver também. Guardar a vitória limpinho, organizado. E é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Deixem o joinha, compartilhem, comentem pra fortalecer essa família. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo.